Falar de videogame, olha só. É o seguinte, rapaziada, aconteceram algumas coisas aí durante a semana muito interessantes, tá? E uma delas, né, uma delas foi algumas coisas na Sony, né? Vamos começar com o bloco da Sony aqui. Boa, hein? O presidente da Sony, Jim Ryan, pediu pra sair. E assim, ele anunciou aposentadoria, né? A gente nunca vai saber se foi aposentadoria mesmo ou se foi aposentadoria... Forçada. Forçada, tá na hora, irmão, já deu, né? Já deu. Então, vamos lá, vamos pegar aqui o que aconteceu lá na Sony essa semana, né? A Sony obviamente agradeceu e ele fala, a declaração de Jim Ryan é a seguinte. Após 30 anos, eu decidi me aposentar da Sony em março de 2024. Eu tenho apreciado a oportunidade de ter esse trabalho que amo em uma companhia muito especial, trabalhando com pessoas e parceiros incríveis. Porém, eu tenho achado cada vez mais difícil conciliar a vida na Europa e com trabalho na América do Norte. Sairei com o privilégio de ter trabalhado em produtos que alcançaram milhões de vidas ao redor do mundo. O PlayStation sempre será parte da minha vida e estou mais otimista do que nunca sobre o futuro da Sony. E ser um líder incrivelmente sensível e solidário, tá certo? O Jim Ryan, ele fez parte do lançamento do PlayStation 5 e tal. E em aspectos financeiros, em aspectos mercadológicos, foi um sucesso. O PlayStation 5 é um grande sucesso e tal. Só que o Jim Ryan representa muita coisa velha do lado da Sony, né? E a gente sabe que quando entrou o PlayStation 4, a Sony contratou uma cacetada de americano para mexer no marketing porque eles estavam tomando um pau na geração anterior. E funcionou. Sim, sim. Porque a gente vê pela Nintendo... Porque a galera, os japoneses que cuidam da Sony são muito parecidos com os japoneses que cuidam da Nintendo. A mentalidade é meio parecida. Eles são parecidos. E eles juntaram com a galera da Europa e dos Estados Unidos para fazer uma mescla aí, né? Só que meio que o Jim Ryan e toda a sua liderança conseguiram manter a base que fez o PlayStation ter sucesso por tantos anos, grandes jogos, investimentos em estúdios e tal. Mas olhando para o futuro, a Sony está atrás de todas, né? Os investimentos em nuvens são muito pequenos. Em termos de serviço, né? O serviço de assinatura tiveram que correr atrás. Muitas movimentações de mercado que a Sony simplesmente se colocou na posição de líder de mercado e ficou ali, né? Sim, sim. E tem que olhar para frente agora, né? É, o Jim Ryan, curiosamente, ele não está... Ele está na Sony, tipo, desde 94, quase 30 anos. Ele é antigo. Mas à frente do PlayStation, exercendo esse papel que o Phil Spencer faz no Xbox, como o líder, como a figura que representa a marca, é desde 2019. Então é recente esse papel de líder global principal, né? Ele já era o líder na Europa do PlayStation. Foi de lá que a Sony trouxe ele, né? Ele comandava as operações do PlayStation na Europa, bem sucedido lá na Europa, né? Que o PlayStation lá tem uma fatia muito grande de mercado. A gente sabe, né? No Reino Unido, principalmente. E eles puxaram o Jim Ryan, promoveram ele ao líder global da marca PlayStation. Né? Então, isso, em 2019. Então foram aí quatro anos, mais ou menos. E é importante, porque só para não você não perder o raciocínio, para a massa um pouco mais... Que não acompanha tanto, vai achar que ele entrou em 2019. Ele não entra na PlayStation em 2019. Ele ganha esse cargo global. Isso, exatamente, Carlos. Ele está no PlayStation há muito tempo, né? Desde os anos 90. Como líder da Europa. Ele que comandou todas as operações do PlayStation lá. Mas ele foi promovido a falar do PlayStation globalmente. E na gestão dele, como você falou, né, Dave? Acho que é uma gestão controversa. Porque ao mesmo tempo que ele trouxe bons números, ele trouxe bons números de vendas. Foi na gestão dele que o PlayStation já bateu mais de 40 milhões, né? Foi na gestão dele que a gente viu o impulsionamento nos softwares do PlayStation, né? Foi na gestão dele que a gente começou a ver uma resposta aos serviços, com as novas tiers de PlayStation Plus, né? Mas também foi na gestão dele que a gente viu algumas medidas impopulares. Por exemplo, essa precificação alta. É, aumentaram os valores, né? De 60 foi na gestão dele. O lance do cross-buy, né? Que o Vini até apontou na notícia. Esse lance de PlayStation não ter cross-buy. Também aconteceu bastante na gestão dele. A resistência ao cross-play é absurda. A resistência ao cross-play e a manutenção dessa resistência. Ele não foi, sei lá, o cara que entrou e falou, não vamos mais ter essa resistência. Porque ele sempre existiu. Antes dele. De todo mundo. Foi a Epic que expôs isso. E quando a Epic expôs, as outras falaram, irmão, vai ficar feio pra gente. Só que a Sony resistiu. Até o último segundo. Exatamente. E ele não foi, assim, uma voz de... Vamos quebrar essa resistência. Não, vamos manter ele. Ele fez essa manutenção de resistência. Então, assim, é... Muita gente aí, né? A gente vê nas redes sociais. Pessoas aí, pô, vai tarde, né? Sei lá. Eu acho que assim... Mas é o sentimento que fica, né? Fica, exato. Infelizmente. Exato. Na minha opinião, acho que toda troca de poder, de qualquer coisa, seja uma empresa, seja em política, seja num lugar de carro, seja num país, qualquer coisa. Acho que troca de poder é saudável. A alternância de poder é saudável. E, Micali, tem uma coisa também, cara, que o que deixa... Ainda essas práticas que, infelizmente, teve o Jim, que não dá pra chegar aqui e apontar que o cara só fez caca. Porque não. Ele entregou muitos números pra Sony e foi um cara que, na medida do possível, em questão de entregar números, ele entregou. Eu acho que para o consumidor é que fica esse gostinho de que legal que ele saiu. Pra Sony, talvez nem tanto. Sim. Porque era um cara que entregava. Agora, o que é estranho é que o Jim, ele permaneceu, ele estava lá quando a Sony tomou um baile na geração do PlayStation 3, fez por ela própria. Sim. Por devidas condutas que tomaram, pelas escolhas que fez. E era um cara que, assim, poderia ter aprendido com os erros que foram tomados naquela decisão, de manter algumas coisas. Já que ele trabalhava na empresa. Ele já estava lá. Então, ele participou de um momento onde o PlayStation não esteve tão em alta como sempre esteve. Então, cara, é um cara que, realmente, a galera vai ficar com esse sentimento de felicidade que ele sai, mas eu acho que esse sentimento, ele é muito mais por nossa parte do que da Sony mesmo, não? Então, mas sabe o que é curioso? É porque, assim, é muito estranho você ter essa percepção de que, cara, é um executivo. E, de repente, nossa, os fãs estão comemorando que ele saiu e não sei o quê. Tanto é que, assim, está meio incerto agora se esse cargo vai passar para outra pessoa ou vai ficar com o Toto Ksan, que, se não me engano, é o CFO, que está atualmente no Sony Interactive Entertainment. Mas, assim, eu acho muito curioso que até o Mika falou que, ah, ele veio à tona em 2019. O quanto o Phil Spencer tem a ver com isso, por conta de concorrência direta e por conta do carisma, o que o Phil Spencer acabou fazendo como representatividade de uma marca. Então, assim, você mal sabia quem que eram as pessoas que estavam ali, tanto é que você fala, estava desde os anos 90 lá, mas só foi aparecer agora em 2019. E aí fica um pouco difícil você desassociar... Ele ficou em evidência quando apareceram umas cagadinhas para lá e para cá. Mas, não sei, eu só acho curioso isso. Será que vai vir uma outra pessoa que tenha um carisma por parte dos, não sei, dos ocidentais, já que temos só japoneses agora ali, né? No comando. Mas para, de repente, pegar uma postura parecida com a do Phil Spencer de representar a marca, assim, nessa coisa de contato com o fã, de aparecer em BGS, de não sei o quê, ou, de repente, vai ficar de vez na mão dos japoneses? É, e tem uma coisa também, Thaís, que entra no que você está falando, eu concordo com tudo isso. E tem uma coisa também que eu acho que ajudou o Phil, que foi justamente a gestão anterior do Phil. Aham. O que ajuda... É Dometic. Exatamente. Aquelas decisões que foram tomadas no Xbox, infelizmente, né, que eram decisões ridículas para a marca Xbox, para o console Xbox, porra, de central multimídia, porra, o cacete, ajudou com que chegasse o Phil, boa praça que ele é, e tivesse uma conduta que favorece, né, para ele, para a imagem dele, porra, é o cara que está salvando agora a imagem do Xbox, está trazendo para a gente uma nova ideia, uma nova filosofia para o console, então isso ajudou bastante também o Phil ser, e sem dúvidas, o Phil influencia também diretamente do outro lado, sem dúvidas. Eu acho que assim, tem... A gente pode, obviamente, isso não vai ser revelado, mas a gente pode especular algumas coisas, né, porque se tem uma coisa que o D. Ryan também fez, e aí é 100% corporativo isso, tá, e ele foi muito bem sucedido nisso, foi a briga contra a aquisição da Microsoft que ele viu um Blizzard. Ele... Ele foi vocal nisso, né? Não, ele esteve lá causando problema para a Microsoft até o dia que ele vai embora, aí parece que agora o bagulho vai e ele vaza. Então assim, o timing, né? Eu acho, o timing é curioso, né, dele ter que deixar agora. Eu ainda acho que foi mais de uma nessa, vamos aposentar ele, realmente está há muito tempo, e aí o que a gente vai entender melhor vai ser quando eles anunciaram o substituto dele. Porque o Phil, cara, ele é um cara que ele não é só, obviamente, ele é o corporativo, claro, mas ele... Você olha para o Phil... E você lembra de comunidade. Jogos, jogo. Ele está perto dos estúdios, ele está vendo o que está acontecendo. Sim. Antes a gente tinha... Antes a disputa, a disputa, né, entre aspas assim, a comparação era o Phil Spencer com o Yoshida. O Phil Yoshida. Perfeito, perfeito. E tanto que quando o Yoshida se aposentou disso, ele foi para outra parada, agora ele liderava os estúdios, a comunidade, os fãs do Playstation lamentaram. Porque foi o cara que fez, porra, todos esses jogos que a galera curte e tal. Então, e aí saiu, e aí ele era a cara. Sabe qual é? A Sony... Aí agora quem cuida dos estúdios é o Helmut Hust, que ninguém... Que ele era da... Nem aparece, né? Ele era da guerrilha, né? Do Horizon. É, ele nem aparece, não é uma cara, não tem uma cara, né? E o Jim Ryan não era uma cara boa. Para ser a cara, tem que ser um... Tem que ser, tipo... Tem que ser simpático ao público. O Jim Ryan parece vilão de filme russo. Parece vilão de filme, exatamente. Então, assim... Esse é um ângulo muito interessante que vocês trouxeram do Phil Spencer, porque veja, o Phil Spencer... Vou pegar esse exemplo. Você falou, tá? Agora há pouco, né? De que achar um substituto, digamos, a altura em termos de carisma é difícil, e é. Porque veja, vou citar um exemplo aqui de cabeça da outra empresa que eu estou usando por coincidência a camiseta hoje que é a Nintendo. A Nintendo a gente tinha o Red. Sim. Representando a Nintendo of America. E o cara que entrou também é super... Doug Bowser. O Doug Bowser. Também, quando ele aparece nos vídeos ele parece ser bacana, mas não é a mesma... Mas é que para mim a Nintendo era mais o Iwata-san. Sotori Iwata. Ah, total. Iwata, total. Aí é, nossa, super parâmetro, né? E você vê, esse lance de ter um executivo que não só responde para acionistas ou para empresas e sim ao consumidor é um desafio. Então se eles têm lá um executivo que eles entendem que não tem uma representação muito legal para a comunidade, eles vão precisar buscar alguém que às vezes nem tem um conhecimento técnico. Mas isso é muito louco, né? É muito louco, cara. Porque você está abdicando do profissional em si para pegar um cara que está mais sociável, que está mais propenso a ser aceito pela comunidade. É muito louco, Luísa, né? Isso é louco e perigoso, na verdade. Então, eu não sei se vocês vão lembrar, mas na época do PlayStation que eles até faziam uns realities que passavam no próprio console, uma coisa assim, tinha uns comerciais que eles usavam um ator chamado Kevin Butler. Uhum. Era um ator mesmo, inclusive, assim, ficava meio no ar na época, né? que se ele realmente era algum tipo de executivo da Sony ou se ele era só um ator. No fim, ele era só um ator mesmo, mas ele fazia meio que essa cara. Ah, Kevin Butler aqui. E aí apareciam, assim, umas fotos do Shohei Oshida atrás dele com aquele xoxô, sabe? Corta-retrato, tudo. Então, tinha toda essa jogada, assim, numa época que o pessoal nem pensava nessa cara para a comunidade. A Sony tinha tentado lá, mas parece que ficou muito na bolha ali e não foi para frente. Só comentar uma coisa também que é muito importante, que aí eu tenho que fazer essa ligação, sabe com o quê? Com futebol. E aí vocês vão entender onde eu quero chegar. Essa parada aqui, ó, ela mudou tudo, como a gente conhece, certo? Então, por exemplo, por que que caras como o Phil Spencer eles vão caindo no gosto da galera? Por que que a gente discute essa... Que nem existe, na verdade, acho que entre eles mesmo, que se dane. É muito mais essa parada que a gente vê em questão de publicidade, de você aparecer, essa guerra de imagem, de egos e tal. Só que, cara, hoje a gente vive num mundo, assim como no futebol, por exemplo, hoje é muito mais evidente os presidentes de clube. Eles têm mais caras, os que aparecem. Eles se escondem mais, né? Eles se escondem. Hoje, esses caras que estão à frente das marcas, eles representam... Agora entendi o que você fez assim, porque é rede social, eles representam... Eu vou chegar lá. Eles representam muito o que a comunidade está esperando. Então, hoje no mundo onde tem essa discussão muito forte entre uma marca e outra, esses caras são a cara desse público. Perfeito. Querendo ou não, o Dean Ryan parece um vilão de filme russo, mas era ele que representava a galera do Playstation. Concordando ou não, ele estava lá por isso. E hoje, cara, é muito mais fácil você se aproximar do Phil Spencer porque você está acompanhando o cara aqui, o dia inteiro. É mais tranquilo. Então, diferente de outras épocas, porque às vezes tem um cara assistindo e deve estar falando, pô, a galera se preocupando com o presidente da marca. Sim, cara, se tornou isso. Eles são, querendo ou não, representantes para nós. Quando você globaliza a parada, quando você aproxima o ser humano que tem um cargo muito importante de uma empresa, logo faz com que aconteça. Phil Spencer faz com que aconteça caras que você acaba se aproximando mais deles. Agora, o caso de Dean Ryan é complicado, porque é um cara que eu não tinha vontade de seguir. É um cara mesmo. Não, pois é.